Privatizei meu Insta depois de me hackearem usando o método de follow, não sei se tu tá ligado. Como assim método de follow? Tô ligado não. Sei não, paisão. E se existe mesmo? Será? Bora, hein? Bom, tamo contra a Fiddle, hein, galera? Eu vou ter que fazer bastante tenacidade. Era pra ter pegado Smite Verde também, trollei. Mas tá de boa. E se pá esse game, eu faço a build da Trindade e Cutelo, hein? Ó, só flashar. Nossa, horroroso. Nossa! Qual flash foi pior? Roubei a kill. Uh, Ladies and Gentlemen. Tá, Cydra flash, mas a Leblanc também. Então dá pra gente punir o mid cedo, tá? Talvez. Talvez não. Esse vai ser o plano. Bora. Leblanc tá lindão, Marquinhos não vê. Eu vou olhar os outros comentários lá depois. Tá lá no último Reels, quem quiser comentar, ó. Ah, e eu tá gankando o Banana, então vamos pra live do melhor? E aí, Pit? Como assim Banana? Quem que é o Banana? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu acho que eu posso tomar Invade, tá? Nice. A Gwen também foi só conferir. Deu um auto-ataque no Guerreiro. Nossa! Gostou, galera? Gostaram dessa ward que eu tirei, véi? E ele ainda vai morrer pra largar de ser bobo, véi. Ô, flasha, né? Caramba! E eu tô sem a taxa speed na runa e consegui, hein, véi? Eu consegui porque eu dei dash na parede, ó, galera. Quando você dasha na parede, o seu auto-taque sai automático, tá ligado? Sai instantâneo, né? Deixa eu fazer nessa parede aqui, ó. Ó, tuque, tuque. Aí só sai a bala. Vai ter que ser a parede. Se você atravessar a parede, aí é muito isso. Ó, tuque. Ih, aqui foi mais ou menos. Aqui eu dei uma deslizada. Beautiful. Abaixa um pouco a música, abaixo. Aí, ó. Toma. Ai, 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 ai. Por que que o Leo Santana fica falando que ele é o GG, mano? É o nome dele? Será, mano? Geraldo Gonzaga. Quem que é o GG? Não, o nome dele é Leo Santana, mano. Que brisa. Ah, gigante. Ah, gigante, né? Digiri guindom. Por aí. Entendi. Grande e gostoso. Sem maldade nenhuma, mano. Ele é gostoso, velho. Sem maldade nenhuma. Falando bem na moral, assim. De homem pra homem mesmo. Só tipo elogiando. Sem nada. Sem o... O cara é pica, velho. Tipo, ele é bonito e gostoso, tá ligado, velho? Ele tem presença também, velho. Certeza que o ambiente que aquele cara cola, ele já muda tudo, fi. Só dele colar no ambiente. Toma. 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 Ah, e era pra eu ter um bote reto, ladies. Ah, que vacilo meu, velho. Bom, peguei aronguejo, pelo menos. E meu ADC não morreu. Quem morreu foi só o suporte. Tá tudo bem. Aqui eu vou de double aronguejo, né? O que é que a Gwen tá falando de Ghost, mano? Se eu não for ficar chorando pra Ghost, ela não joga, mano. Ela não vai jogar nunca. Deu uma partida. Só relaxa, filhão. Tô indo, hein, mano? Tô com a sensação de que ele não morre, mas eu vou tentar, velho. Tentar não. Mas vai dar o melhor aqui. Vai que eu tanco, vai que eu tanco, velho. Caralho, Gwen. Você não quer assistência, é isso? Nice, galera. Não morremos ainda, velho. Caramba, hein? Maravilha. Esse Fiddle, ele teve medo, mano. Mas era pra ele ter andado pra cima da gente ali e matado nós, mano. Eu tinha o E, galera, na hora do flash? Ah, eu nem vi, velho. Tava focado em matar o cara só. Tá bom, a play deu boa. Flash por Prime de Caneco, se alguém quiser fazer a boa e especial, né? E let's get it. Valeu, partota. Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo? Valeu, filho. Quem é, sei como me falar um pouco da Alura. O iDrop, ela é uma escola barra faculdade, vamos falar assim. Mas é mais escola mesmo de cursos de tecnologia, mano. Inteligência artificial, programação, front-end, backstage. E dá pra você estudar lá a programação com inglês. Se quiser saber mais sobre a exclamação, Alura. Bom dia, Marcos Vinícius Martins. Bom dia. Pô, paizão. Pior que não tem cerveja ali no frigobar, velho. O cara pediu pra pegar cerveja, não tem. É... Aplicativo pra limpar computador, mano. Na minha época era CC Cleaner. Alguém conhece esse aí? Existe um outro aplicativo pra limpar PC da hora? Ou aperta porcentagem, temp, porcentagem. Nossa pesquisa apaga tudo. Porcentagem prefete, porcentagem e apaga tudo. É o que eu faço. E valeu MZR Dinamo. Obrigado pelo sub, Pichibu. Infelizmente o Fiddle vai mamar e ele não vai morrer, velho. A gente só percebe que Fiddle é forte jogando contra, né, velho? Eu não posso fazer isso, tá? Literalmente, eu não posso. Não posso. Mano, vocês têm noção do qual essa play foi? É arriscada, velho. Vocês conseguem ter a noção, velho? Caraca, isso foi muito perigoso, velho. Ah, eu podia ter avisado que o Fiddle tava top, velho. Que merda. Mas o meu top do Nino podia ter a noção também, né, velho? Ah, eu falei que ia fazer a outra build da Trindade, mano. Que item é esse que eu tô? É game de Trindade, porra. Ah, olha meus itens, velho. Kaká Build toda quebrada, mano. Ah, de boa, depois nós vendemos esse punhal aqui e tá tudo nosso, ora. Tá por aqui o Fiddle, velho. Ou ele tá lá dentro do Arauto. Nossa, que smite, Marquinhos. Que smite, irmão. Que smite, irmão. Coladinho. Mano, o Fiddle deu um auto-ataque nas costas e ele ia dar auto-ataque smite. E eu que consegui smitar, velho. Que delícia. E aí, eu confio nessa Gwen pra tacar alto pra ela, velho. Ladies and gentlemen. Já ataquei, velho. Nem pensei, não. Coladinho. 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 My bad esse Arauto. Vamos só sair daqui pra evitar fazer besteiras. Pelo menos eu peguei barricada, vai. Mas não foi um Arauto bom não, tá? Três minutos pro Dragão. Nós jogamos pelos Drake. É isso. Você é muito folgado de Graves, mano. Mas tem que ser, velho. O playstyle do boneco pede pra você ser folgado, tá ligado? E se você não estiver sendo folgado, tá jogando errado, mano. Eu só ganho esse jogo aqui se eu participar de tudo e pegar todas as barricadas. Ou, todos os objetivos. Dragão, Arauto. Hum, essa é brabo. Vou ter que aumentar, tá? Quando que é um Arauto bom, quando você consegue levar a torre ou pegar o máximo de barricada, velho. Ali eu peguei só uma, tá ligado? Então não foi um bom Arauto. Se bem que o Arauto foi nerfado, né? Então é bom quando você mata o player. Só que ali nós matamos o Orn. Só que ele tinha TP. Eu esqueci que ele tinha TP. Por isso que foi ruim. Aí não deu pra bater na torre. Morre não, hein, Gwen. O Fiddle deve estar a bot pela lane, velho. Tem que tomar cuidado. Novinha... 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 Tive esse Arauto aqui agora, era bom. Ulti por Prime, nada. Eu queria explodir o cara rápido ali, velho. Porque a Soraka tinha R ainda, saca? Se a Soraka aperta R, poderia dar merda. Então eu usei tudo, sem medo do amanhã. Eu dei B rápido ali, galera. E não quis estender o dive porque era arriscado. E eu prefiro dar B e inclinar pro dragão, tá ligado? Esse jogo eu tenho que fazer gameplay adulta. Eu não posso errar. Se eu errar, eu vou perder, mano. Torcer pro meu time não errar também, né? Ah... É bola pro pai. Ai... 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 Tá, 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 tá... Se você quer, nice, ela é bola mesmo, mano. Acho que é esse beat dela. É muito envolvente, né, velho? Ou é normal o Warne ganhar de guen, velho? Não era pra ser o contrário, não? Ou eu tô sendo enjoado? Depende? Pula por mim Novinha Orne é bonecão Concordo com os senhores Olha eu, galera, pegando todos os vestibus, hein? Tata, tata, tata Tata, tata, tata As vezes o bot já tem item, hein, tem que tomar cuidado E vai ser alma de fogo, hein? Delícia Sabia que ia ter ward aqui Tentar tirar as ward Ficar full life também Aguenta sendo solada pelo Fiddle, hein? Eu só trabalho com dinheiro alto Nem venho Vou fazer algo que poucas pessoas fazem como o Django Que é dar auto-ataque na torre E pegar o first brick mais rápido do que no top, ó Pouca gente faz isso que eu tô fazendo aí Pronto, a torre é nossa Vários que late Eu vou perder o arauto, mas foi por um bem maior Fui pra estompar a bot E aí, Benete? Boa nada, pitbull Benete tá na área, hein, Suzy Ô, Benete Tem um reels novo lá no Instagram, cê viu? Você dá uma moral de cria lá? Aqui eu fui base E aí, eu buildaria coletora? Acho que não, né? Acho que é cutelo mesmo e mais suave Mano, acabando esse game Me lembra de fazer a múltipla do dia no CBLOL, fechou? Aí nós comenta melhor sobre os jogos do dia aí E valeu, viu, furão Dezenove meses, meu lindo Valeu pela brava Não deixa eu esquecer não, mano Se possível aí E vambora Toma, Marquinhos, seu safado Valeu, fala quem? Obrigado pelos treze meses, filhão Live do Monograves? Será que eu sou o Monograves aí? Confesso que eu sinto que eu jogo direitinho com o boneco, mano Eu faço a proposta que ele pede, mano Tá ligado? Acho que a pool tá vasta, pô Uns cinco bonequinhos na pool aí Eu jogo bem, né? Ah, cura ele aí, ô, palhaça Cura ele, vai curando ele Vai curando ele Que você vai ver a bomba Não, vai curando ele aí, Soraki Se eu não vou pegar o C Maravilha, hein, galera Trechão ainda mandou um tiltanão dog ali, pro cara Trechão folgado Ó, que buildizinha nice pra Graves, viu, galera Trindade, véi E... O meu auto-attack tá dando muito dano, mano Por conta desse punhalzinho Que eu comprei também sem querer, ó, véi Só um punhalzinho no Graves já deixa ele nice, véi E é capaz que eu nem vou fechar item com esse punhal aqui Guardar gold pro Kotelo mesmo Aham, aham, aham Dô, dô, pressão Ai, Marquinhos E a atualização do chip tá comum Paizão, devagarzinho ele tá vindo, vai Não tá nada extravagante Nada fora do normal, né Ele só tá gritando o shape Quando eu ponho a camisa apertadinha, tá ligado De resto tá zero E Marcos, valeu pelos 15 meses, meu lindo E aí, meu Augusto, boa nada Tamo de Nery, né Nery, nós tá de Nery Gê-me pra eu ouvir Então toma Receba Quero sentir Ó Valeu, hein, Benete Eu vi aqui Bom demais e tu? Tô zero Zero bala Sempre no caso, né Você pega as camisas do seu sobrinho E aí, Dedex Você acha que a camisa do meu sobrinho vai servir em mim, mano? Ele tem 3 anos de idade, mano Né, 4 anos A última apertadinha que eu usei, mano Era da minha mãe, beleza? Respeitar Porra Eu ganhei, né Lá na Da Logitech Lá do No servinho em mim Dei pra ela Mas aí eu descobri que de camisa apertadinha É mó gostoso Vai usar Vem cá, família Dragãozinho Nosso Que dizer Eu já tenho meu veredito Deus que me perdoe Fake Nery Isso é o que os haters diriam, né É isso, né Então toma Marquei Comecei a malhar Dois meses depois de ano sedentário Perdi 5kg É gostosinho demais Começar a ver o restado Principalmente na minha disposição pra viver Papo reto, velho Pior que a academia dá muita disposição pra viver, galera Quem tá com a vida triste aí Mano Ouso em dizer, velho Academia, mano Cura depressão, galera Ouso em dizer Tô sendo muito ousado, mano Será que eu tô sendo muito ousado da minha parte? Isso, exercício Não precisa nem ser academia Qualquer atividade física, mano O bagulho cura, mano Confia, velho Opa, mente Isso é louco O bagulho é insano, velho É insano, velho É um dos melhores remédios aí, velho Mas poucos aderem, né Poucos Vou honrar o trechão, mano Esse cara é bala Aham, aham É comprovado Olha lá Tem estudo aí, né Dizem Fazer a múltipla agora, né Vieno Vamos, dale Deixa eu ver o que dá pra arrumar aqui 30 Pdl Dizem